A rodada de negócios traz um resultado direto, alguns negócios efetuados já aqui na rodada de negócios, mas negócios futuros, onde o produtor vem, escolhe os produtos que ele vai utilizar, vai em busca dos financiamentos para finalizar lá na Rondônia Rural Show. A Gromotores trabalha com implementos agrícolas, herbicidas, sementes, máquinas. A novidade principal, desde o ano passado, nós estamos com a energia solar. Desde a sua residência, sua fazenda, enfim, para tudo que você gasta energia, nós temos a solução através da energia solar. A Gromotores é uma distribuidora da WEG, a WEG do Brasil, nessa área de energia solar, onde você não se preocupa com nada. Nós temos engenheiro, instalação, fica tudo a cargo da Gromotores. Você só nos contrata e a gente entrega o projeto pronto e homologado diante a concessionária de energia. Nós temos também algumas condições de pagamento que é feita através da loja, né? E todos os bancos nós temos acesso ao Cicobre, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, enfim, todas as instituições financeiras, indiretamente a gente tem trabalhado com todas essas instituições. E as nossas lojas, elas estão distribuídas nesse norte aqui do estado de Rondônia, que são três lojas em Porto Velho, né? Uma na Rua Almirante Barroso, na Avenida Amazonas e na Jato Arana, em Nova Mamoré, Guajará Mirim, Jaci Paraná, Candeias e a mais nova loja em União Bandeirantes. Na Rondônia Rural Show, estaremos lá presente mais um ano, né? Agora com várias novidades aí com os nossos parceiros, a UPL, a WEG do Brasil, a Nogueira Máquinas, enfim, todos os nossos parceiros da Gromotores, porque a Gromotores é onde as grandes marcas se encontram. Legenda Adriana Zanotto